Música Música E aí Gideoni Música 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 Vamos que olha desse jeito Que eu já fico apaixonado Vamos perdendo o juízo Juízo do seu carnal Sai da reta, sai da reta Laércio Vamos ser o Iêga aí Que eu já fico apaixonado 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 Do reta всем O que o ex-presidente Que eu já fico apaixonado É que o ex-presidente